Olá a todos Vamos aqui a segunda parte Que também vai ser feita por etapa Então Vou fazer um pouco hoje, depois um pouco Amanhã A primeira coisa que eu já descobri É que esse fio azul Que veio solto, ele é daqui da antena Então já vai ser A primeira soldagem Que o aparelho vai receber Vamos aqui Não era assim, foi aquela placa ali Que ela reflete bastante No asfalto Encontrar um meio aqui de Equacionar esse problema Esse link Eu vou só dar a primeira soldagem Que ele vai receber No trato de reparo Obrigado pelas pessoas que vão dizendo coisas Olha Tal coisa é tal Eu não conseguia ler Alguém me alertou que o O alto-falante dele é 12-11 Eu fui ver no esquema 12-11 Eu deixei ele no rapaz agora há pouco Pela manhã Aí eu Acabei de ligar pra ele Olha Ele tá incerto por causa que Ele não sabe se ele tem a forma Pra fazer isso Agora a antena tá ligada Dá uma recuperação Estrutural aqui Mas é pouca coisa que tem que ser feita aqui Tipo cinza, tipo azul Nessa sequência Aqui Tipo marrom Tipo vermelho Aqui aparentemente Tudo de uma cor só É porque fecha aqui Daqui é pra fazer uma ponte Hoje eu vou montar essa aqui Porque ela tá dura Já joguei lubrificante Peguei vasilina em nada Ela tá dura O ponto de atrito Desse botão aqui São esses quatro Essas quatro protuberâncias aqui Uma Duas Três Quatro Tá Aí elas encostam Nesse ponto aqui Ela corre bem aqui E é isso aqui que a gente tem que limpar Deixar bem vizinho Depois a gente coloca a graxa plástica Que ela Ela interage bem Plástica e metal Aí vai funcionar Mas é tirar a oxidação Porque senão ele vai ficar Sempre batendo em algum ponto E aí quando ele bate no ponto Ele inclina Ele vira Ele vira uma alavanca E aí não é isso que a gente quer A gente não quer alavancante Só quer que ele corra No sentido assim Horizontal Aí tem que dar Essa limpada aqui Assim Essas duas partes aqui Tanto na parte de lá Quanto na parte daqui Em tese Tá tudo em ordem Aqui Ele vai fazer o chaveamento Tranquilidade Filmar Agora eu vou colocar a graxa plástica Que vai Fazer o O final Isso aqui tem alguma Graxa plástica e metal Isso aqui Contato E aí Tá tudo em ordem Tá tudo bem Tá tudo bem E aí E aí que eu tenho a peça pra ter outra peça plástica, pra eu não tê-la jogada fora. Porque às vezes eu tenho essa capacidade, esse poder de colocar uma peça na minha frente. Aí eu encosto com o braço assim, ela gruda no braço e vai lá pra não sei pra onde. Tá aqui em algum lugar. No chão? Não, não tá no chão. Ah, tá aqui. A mola dela fica aqui, olha. A mola que faz a tensão. Eu tava procurando, cadê a bolinha? A esfera. E não tinha esfera. Não tinha não, não tem. Aqui, nesse caso, o contato é pra lá. Eu vou passar um pouquinho de graxa aqui na mola. Os contatos aqui, eles estão bons, não estão oxidados. Bom, teoricamente é só limpar de novo que ele vai funcionar. E é, Joãozão, passa logo, passa. Sempre tem uma coisa aqui. Que é ser especial, né? Tem que travar a primeira. Ah, tá melhorando. No carinho, no carinho, ó. Sem precisar ficar ali, assim. 다 bom. E aí E aí E aí E aí Eu não tenho as arruelas adequadas, então tênis essa aqui eu to aumentando o furo dela Já vou entrar o profuso, aqui já ta aumentada, vou detravar essas laterais, a arruela alienígena Ficamos paulatinamente, só não to encontrando o volume Não to encontrando o volume, nem o dial light, a luz do diálogo Tone, annav, e cdc, annav ou você preferir, off on, acdc, off on, toni, diau, laigit Vamos lá O transglobe energizado, for the first time Silencio Silencio Não tem portadora, não tem batimento, não tem circuito tanque Nada ta operando Então agora nós já temos o inicio Com o amplificador Ele ta funcionando Ó Isso dai é o que, acho que aqui de abelha né Você quer aquela paula tola Bem, já temos Agora nós temos um defeito eletrônico Quer dizer Se eu liguei tudo certo no sentido aqui Aqui não tem Aqui tava tudo do jeito que tava Eu precisei ligar só uma vez Que é pra passar um fio Mas depois Ele foi ligado do mesmo jeito que tava Aqui eu vou ter que prestar atenção em todos os transtores de RF Circuito de FI Vamos devagarzinho Só em funcionar já é o que ele veio Todo estrupilhado, esbagaçado, tudo quebrado Agora nós temos um defeito de rádio Agora minha cabeça vai ter que fazer um rebobinamento Lá pra trás Eu já fiz isso Rádios pequenos Um General Electric Eu lembro de um General Electric grandão Uma caixona assim, bem grande mesmo Maior que esse aqui Ele usava aquelas pilhas grandes Eu nem lembro quanto era, se eram 9 Nem lembro, eram muitas pilhas que eu usava Meu avô levava pro interior Um General Electric E aí a minha avó quando eu escutava os tours da onça Ela disse que ela ligava o rádio Ela dizia que ligava o rádio Aí na interpretação dela A onça escutava o barulho E ia embora Pera aí, viu uma? Aqui Confira as limitações Olha, querido, eu não tô aqui com esquema na cabeça, tá? Mas eu acho que é tambor varicap, né? Que eu nunca vi a pegar um rádio desse aqui Desse modelo A parte de FM é tambor varicap, ele ó Vou até conferir no esquema se procede isso Ele tá alimentado aqui, ó 3 volts, tá? De FM Vamos ver aqui Se é essa a tensão que é pra ter Tudo aqui eu tô fazendo aleatoriamente Depois eu vou sentar ali Na frente do esquema E fazer as avaliações Eu tô... Tá chaveado pra FM Lá na frente agora Tá em FM Quero que xie alguma coisa aqui Tem um transistor aqui que tá aberto A bobina aberta O capacitor com fuga É tudo na... Na suposição Alimentação pra cá tem Pra cá em alguns transistores tem Mas também depende da... Da seleção, né? Olha o problema aqui Tá no terra... Outra ponta, tá? Tá no terra, na carcaça Ó A variável tá em curto A variável tá em curto Vou encontrar um... Um terra mais confiável Que você fique vendo aqui Ó Aí lascou-se Não sei qual é... Ó Lá embaixo empenou Quando vai lá pra baixo Ó Com na maior capacitância Cê vêem... Entra em curto Cachorrada aí na rua Eu estou com um problema grave Eu estou com um problema grave Tudo, tudo depende desse variável aí Vou ver se eu... Através do olhar Bem... Eu já vou deixar essa parte aqui Aí você do canal que... Tem conhecimento nessa matéria aí... Digo... Em desempenar... Colocar de elétrico aqui Não é... Não é a melhor solução Ele precisa dessa situação vaga aí do... Na verdade a gente pode colocar uma peça Pra ver se eu... Empurra ele né Pra posição Que isso aqui... Quando esse aparelho veio Ele tava todo... Estrupilhado Esbagaçado Esculhambado Desmontado Eu não tinha noção onde era Norte Onde era Sul Oi Agora... Vamos pensar aqui Já livrei esse primeiro aqui à direita Esse outro primeiro à esquerda Eu tô querendo logo postar o vídeo Inclusive caiu a bateria a pouco Aí... Eu tô fazendo análise de... De alimentação Os transitoris eles estão recebendo alimentação Até onde eu tô percebendo Alguns só recebem quando a chave é selecionada FM tá recebendo alimentação Esse aqui... O início Eu tô verificando... Transitores Aqui a gente tem que desconfiar de... De muita coisa Não é de tudo Não é de tudo... De muita coisa Capacitor com fuga Por causa que... Já é um aparelho antigo Esses capacitores aqui com o tempo Esse... Eles não deveriam mas eles... Essa... Essa cerâmica aqui Com o tempo ela vai absorvendo Ela vai chamando pra si umidade Aí ele recebe energia com umidade Seca... Porque o aparelho... Esquenta né... Aí ele recebe energia... Ele esquenta e ele evapora E fica... Aí depois... Chama de novo umidade... Evapora... Nesse processo... Ele vai perdendo a isolação interna Das placas do capacitor Então aqui eu já verifiquei ó... Aparentemente... Esse aqui é o oscilador local... Lá no esquema... É o que tem que... Esse aqui tem que oscilar... Aparentemente... Tudo aqui a gente vai no aparentemente... Tem que ter... Um estudo específico... Dos circuitos... Então eu vou ver agora... Essas coisas... Transistores... Estão alimentados ou estão mas... Vamos ver se... Estão com fuga né... E depois... Depois eu vou pensar no que fazer... Depois de ver os transitores... Como foi ontem... Esqueci de lhe falar... Sim... Eu tirei o curto do capacitor variável... Eu desempenhei a... Tinham duas... Três placas... Entenadas... Aí eu desempenhei... E aí eu já estou para outra área... Esqueci de lhe falar isso... Olha... Essa aqui vai ser a segunda parte do... Dessa empreita... O que é que eu fiz... O que é que eu estou interpretando... É... É... Depois de desempenhar o... O... Capacitor variável... Verificar se tem algum capacitor... Daquele modo de aquecendo... O capacitor com ferro de solda... Aquilo é... É coisa básica... Aquecendo os próprios transitores... Aferindo alguns transitores aqui... Eles aparentemente estão todos bons... Estão... Com a leitura correta... Eu estou agora desconfiado... Que essa chave aqui não está... Fazendo... O contato... Das bandas... Para enviar para o... Para o amplificador... Está chegando aqui... Mas em nenhuma seleção... Ela... Conecta... Nem FM... Nem AM... Sabe... Então deve ter alguma coisa... Algum problema na chave... Algum problema na chave... Que ela não está enviando... A informação para chegar no... No amplificador... Que está... Funcionando bem... Ah... Mais uma coisa que eu fiz... Olha... Eu fiz essa peça bem aqui... Deixa eu te ligar para não ter problema... Aqui ó... Aqui eu montei... Para poder chavear agora... Tá... Com essa escola de hoje... Cola boa... Aí dá para fazer bem... O material aqui ó... Tem um plástico aqui... Que eu estou já... Quase acabando com ele... Esse aqui ó... Era um case de... HD... Aí eu vim tirando pedaço... Tirando pedaço... E vou consertando... Já usei para várias coisas aqui... Um plástico que pega a cola bem... Meto-lhe a serra nele... Tá bom querido... Eu vou deixar aqui... Eu já estou... Já estamos avançando... Eu... Aceito... Olha... Obrigado pelas pessoas que dizem... Olha... Cuidado aí... Com o capacitor variável... Cuidado com tal coisa... Tem uma bobina aqui... Que ela está... Problemática... Olha... Eu acho que... Desenrolaram ela... Aconteceu alguma coisa errada... Olha... Ela está desse jeito aqui ó... Aí o que você disser aí... Querido... É bem vindo aqui tá... Quem já tem mais experiência que eu... Já pegou esse rádio aqui... Eu conheço bem de rádio... Estudei rádio... Estudei... São técnicas eletrônicas... Agora... Esse aqui especificamente não... Deve ter gente que tem muito mais conhecimento que eu aqui... E eu prefiro ouvir de vocês aqui do canal... Tá... É bem vindo o comentário de vocês... Com os avanços tais... Já foi energizado... E estamos progredindo... Vou fazer uma madeirinha aqui ó... Para essa peça aqui ó... E para você... Nessa segunda parte... Boa sorte...